E é a palavra e eu vou saber o quê? Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o quê? Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o quê? E quer a palavra e eu vou saber o quê? E quer a palavra e eu vou saber o quê? E quer a palavra e eu vou saber o quê? E quer a palavra e eu vou saber o quê? E quer a palavra e eu vou saber o quê?